Dá pra boa Dá pra boa, ninguém desanima Vou tomar no pingo, chega aqui menina Essa noite eu quero, depois do ar Me dançamos bem no pingo Lá, 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 lá Me dançamos bem no pingo Lá, 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 lá Se no salão tem muita loura A gente agarra Se tem muita moreninha A gente agarra Se tem um voto bonitinho A gente agarra Se o cabrinho é o lobisomem A gente amarra Lá, 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 lá Dá pra boa Dá pra boa Lá, 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 lá Lá, 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 lá Dá pra boa Dá pra boa Lá, 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 lá Cante, cante, minha gente O porra tá quente Dê que coisa louca Como tá pra boa Ninguém desanima Vou tomar no pingo Chega aqui menina Essa noite eu quero, depois do ar Me dançamos bem no pingo Lá, 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 lá E dançamos bem no pingo Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Se nosас não tem abatinho O demônio é o lobisomem A gente é o boda Vai lá, 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 lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto